Meus esforços em vão, minhas perdidas palavras, Meus remorso de outrora, minha fé renegada, que deixei na estrada. Quando chega o verão, desejo o frio do inverno, E quando chegam os tempos cinzentos, desejo enxergar o azul do céu. Mesmo imerso em confusão, sem saber aonde ir, estou certo de que é você. Quem estará ao lado? E quando os ombros sentem o fardo, Tudo escorre pelas mãos, E quando as nuvens escurecem o dia, Meio a escuridão, sou a voz me acalmar. Mesmo imerso em confusão, sem saber aonde ir, estou certo de que é você. Quem estará ao lado? 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 Estou imerso em confusão Sem saber aonde ir Estou certo de que é você Quem estará ao lado? Resume essa confusão Sem saber aonde ir Estou certo de que é você Quem estará ao lado? Estará ao lado? Estará ao lado? Estará ao lado? Estou é? Estará ao lado? Estará ao lado? Estará ao lado? Obrigado.